Música Fala galerinha do nono ano das escolas municipais de Teresina, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam com saúde. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa comigo, professor Barroso. Na aula de hoje, o que é que veremos, professor? Bom, o tema da nossa aula de hoje é coesão sequencial, são as conjunções. Vamos fazer uma revisão dessas conjunções e eu já deixo para você aquela mensagem. Sente-se em um lugar confortável aí, silencioso, anote as informações, anote as suas dúvidas também, ok? Vamos lá para essa revisão? Bom, logo para iniciar eu quero mostrar essa tabelinha para vocês e eu quero que vocês pensem e reflitam um pouquinho, tá? O uso de diferentes conectivos. Para encadear um texto, você tem que conectar. Essa conexão, ela pode ter diversos elementos que fazem essa conexão. Você tem, por exemplo, um texto, um artigo de opinião. Ele tem vários parágrafos, cinco ou seis parágrafos. Para formar esse texto, para encadear esse texto, para ligar as frases, as orações, os parágrafos, eu utilizo elementos. Um desses elementos são as preposições. Então, essa relação sintática entre sujeito, predicado, entre as orações, período composto, ou mesmo, não só sintático, a relação semântica também. Não é só ligar palavras, não é só ligar orações, não é só ligar um parágrafo com o outro. Tudo tem que fazer sentido. E aí é o que a gente chama de semântica. Então, há uma ligação sintática e também uma ligação semântica, consequentemente. Mas quais são esses elementos que fazem essas ligações? Temos as preposições, as conjunções, também os operadores argumentativos. Vamos ver exemplos de preposições, como é que eles fazem para conectar. Eu tenho uma frase. Foi embora com Carlos. Veja, foi embora com alguém. Esse com aí é uma preposição que passa uma ideia de companhia, não é? Foi embora, mas com quem? Qual a companhia? Com Carlos. Então, com é uma preposição que atua aí para fazer a ligação entre as palavras. Da mesma maneira, a gente tem a frase, a oração aí. Pintou o desenho com pincel. Pintou o desenho com pincel. Esse com aí é o mesmo com do foi embora com Carlos. Só que o sentido muda. Agora, eu não tenho uma companhia. Eu tenho aí um instrumento. Essa preposição me traz um sentido, não é? Por isso, há uma relação semântica também. Pintou o desenho com pincel. Esse com aí passa um... É uma preposição e passa esse sentido aí de instrumento, não é? Essa ideia de que há um instrumento ali com o que a pessoa pintou. Bom, só preposições, professor? Evidente que não, não é? Você também tem as conjunções que fazem essa ligação entre frases, orações, entre palavras também. Veja como é que se comporta aí nessa frase. Fui à praia, mas choveu. O mas é uma conjunção. Você já viu as conjunções comigo. Isso aí é uma conjunção adversativa, não é? Tem a ideia de oposição, uma ideia de contraste. Fui à praia. Qual é a lógica se você vai à praia? É que chova. Aliás, desculpa. Se você vai à praia, é que tenha sol. No caso aqui, choveu. Aconteceu o oposto do que você pensou, não é? Então, por isso, essa ideia de oposição. A conjunção, especificamente essa conjunção, pode trazer essa ideia de oposição, tá? Na outra frase, comeu a pizza e bebeu a água. Veja, comeu a pizza, uma oração, bebeu água, outra oração. Como é que eu faço a ligação entre essas duas orações? Com a conjunção E, que é uma conjunção, na maioria das vezes, aditiva. Ok? Então, uma conjunção também faz essa ligação. No caso, entre orações, entre palavras. E o que é que diz nos operadores argumentativos? Veja aí o exemplo. Nessa perspectiva, é importante destacar que, quando eu vou argumentar com alguém, eu utilizo esses operadores argumentativos para introduzir ali o meu argumento. Por isso que o nome é operador argumentativo. É o que trabalha para argumentar. Ajuda você na introdução de uma argumentação. Ok? Então, nessa perspectiva, é importante destacar que, esse tema reflete a sociedade atualmente. Então, eu imito a minha opinião, o meu ponto de vista, que esse tema reflete a sociedade atualmente. Mas, antes disso, eu coloco um operador argumentativo aí, para auxiliar nessa argumentação. Tudo bem? Então, você percebe aí que algumas palavras atuam, certo? Dentro do jogo aí de palavras, dentro do texto, para que haja uma continuidade. Uma continuidade com sentido. Bom, vamos trabalhar na aula de hoje as conjunções. Vamos ver aqui em vários textos como elas se comportam. Vamos começar aqui. Olha aqui. Eu tenho aí uma charge, não é? Diz assim. E aí, vai fazer a prova para o Enem? E aí, o outro garoto com um copo, com um guaraná ou suco, diz assim. Não, vou fazer nem nem, nem trabalhar, nem estudar. Perceba o seguinte. Aí, evidentemente, a gente tem uma crítica ao Exame Nacional do Ensino Médio. Tem aqui um garoto que diz que vai fazer o Enem, pergunta para o outro que não quer fazer nada. Não quer nem estudar e nem trabalhar. Esse nem nem está conectando palavras aí, não é? Nem trabalhar, nem estudar. Está conectando orações. Qual o sentido desse nem nem? É um sentido de adição, de soma, de acréscimo. Preste bem atenção. O nem nem vai atuar dentro das orações, dentro do período composto, para passar uma ideia de adição. Quando eu digo, por exemplo, vou à feira. Não, eu digo assim. Não fui à feira e não comprei, portanto, nem frutas, nem verduras. Nem frutas e nem verduras. Esse nem nem está juntando as duas coisas. As duas coisas eu não comprei. Nenhuma nem outra. Ou seja, as duas juntas eu não comprei. Então, esse nem nem tem uma ideia de soma, de adição, de acréscimo. Claro que também tem uma semântica aí, pegando para o lado do sentido também. Tem uma parte mais negativa, né? Você não fez nenhuma das duas. Então, é como se fosse uma negação. É como se fosse, não, é uma negação. Mas, especificamente, essa conjunção nem nem, também passa uma ideia de adição. Ok? Como não há essa classificação de negação nas conjunções, eu tenho aí apenas a característica de ser o sentido de uma adição, né? Que essa conjunção passa. Tudo ok? Vamos ver aqui um outro, né? Tem assim, tem um carro aí, tem um velho chevetão, zero bala, ano 74, joia, tinino, tudo amarelo, com alguns pontinhos cinzas, marca de bala e dura epóxi. Desce ladeiras, que é uma beleza. É o Zé da mecânica. Até podemos brincar, mas propaganda é coisa séria. 4 de dezembro, dia mundial da propaganda. Bom, qual palavrinha aí passa uma ideia de contrariedade, de oposição, de contraste? É, claro, qual palavra que faz uma ligação aí entre as orações, entre os períodos? E tem essa ideia de contraste, de oposição, de contrariedade? É o mas. Até podemos brincar, mas propaganda é coisa séria. Então, ó, você pode brincar? Pode, mas vamos falar de coisa séria. Então, há uma oposição, brincar e falar sério. Essa oposição aí, ela é marcada pela conjunção, ok? Tem esse sentido, apresenta esse sentido. Professor, sempre o mas vai ter essa ideia de contrariedade, de oposição? Não, né? Não, né? Nem sempre. Depende, depende muito do contexto. Você pode ter um... Vou dar um exemplo aqui numa frase em que o mas não está com a ideia de oposição. Eu digo assim, olha, eu fui à feira, comprei verduras, mas também comprei frutas. Esse mas também não está dando oposição nenhuma. Eu comprei verduras e frutas. Está funcionando como um aditivo. O mas também, o não só mas também, vai ter essa ideia de adição. Então, muito cuidado com o contexto, tá? Eu posso apresentar aqui para vocês tabelas, mas, claro, em língua portuguesa, sempre você vai ter que observar o contexto. Ler atentamente. Tentar entender o sentido, né? Ter ali o sentido daquele texto. Ok? Então, vamos para mais um texto. Conjunções aí, agora a gente vai ver o estado de São Paulo. A gente tem a manchete aí de capa. Diz assim, o jornal onde você veicula seu anúncio, determina se ele vai vender seu peixe ou embrulhar um. Vamos tentar aí ver qual palavra, qual expressão faz a ligação entre um período, duas orações ou três. Qual palavra indica aí uma alternância, uma escolha, a escolha de alguma coisa, uma alternância entre uma coisa ou outra. Qual palavrinha? Exatamente, o ou, não é? Determina se vai vender seu peixe ou embrulhar um. Quando ele fala vender seu peixe aí, com a parte semântica, a gente não está falando aqui de vender peixe, vender peixe mesmo não. Vender peixe significa fazer propaganda, fazer com que você venda aquilo que você quer. Então, na matéria aí diz, olha, você tem que apostar num bom jornal para vender o seu peixe, para fazer a sua propaganda, para vender aquilo que você quer. Ou, caso contrário, você vai embrulhar um, ou seja, você vai se dar mal. Bom, o ou aí vai atuar, dando uma alternância entre as orações. Ou você vende o seu peixe ou você embrulha um peixe. É uma das duas coisas. Por isso que tem essa ideia de escolha, de alternância, alternar entre uma coisa e outra. Então, esse ou é também uma conjunção. Uma conjunção que tem o sentido de alternância, de escolha. Ok? Pronto. Vamos para mais um textinho aí, para a gente analisar mais uma conjunção. O seu amanhã é forjado hoje. Portanto, dê bons exemplos e refine suas escolhas. O seu amanhã é forjado hoje, ou seja, é feito hoje. Portanto, esse portanto passa uma ideia de quê? De conclusão, não é? Qual é a conclusão? Se o seu amanhã é forjado hoje, é feito hoje, qual a ideia que eu posso tirar? Qual a conclusão que eu posso tirar? Que você tem que dar bons frutos e refinar suas escolhas agora. Agora, então, passa essa ideia aí de conclusão, não é? De um entendimento a respeito de algo. Então, é uma conclusão, ok? O portanto é uma conjunção conclusiva. Perfeito? Agora, vamos para uma letra de música. A gente tem aí uma letra do Almissater, que diz assim. O ou, a gente já sabe aí que tem essa ideia de alternância, não é? Mas não é o ou que está sendo destacado. Qual palavrinha está sendo destacado aí? Está sendo destacada aí, não é? É o porquê. Ando devagar, por que já tive pressa? O porquê é uma conjunção que está ligando aí duas orações. Ando devagar, já tive pressa. Essa conjunção, ela passa uma ideia de explicação, como você pode ver, não é? Então, ela explica por que que se está andando devagar. É porque já tive pressa. Levo esse sorriso, é uma oração. Já chorei demais, é a segunda oração. O que que está conectando aí as duas? A conjunção, por quê? O porquê também tem essa conjunção aí, esse sentido de explicação. Por que que ele leva esse sorriso? Porque ele já chorou demais. Então, é uma explicação. Ok? Tranquilo? Espero que você esteja anotando suas dúvidas. Vamos para as questões? Vamos resolver agora questões. Vou mostrar aqui os textos, como a gente sempre faz. E, a partir dos textos, você retira ali uma palavra, uma expressão, um trecho maior, em que você possa analisar as conjunções. E possa, inclusive, classificá-las. Vamos ver aí. Eu tenho uma tirinha da Mafalda, e diz assim. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós? Hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa, é isso que nós somos. Vamos para a pergunta. No trecho, estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O termo em destaque, qual é o termo em destaque? A conjunção e, não é? Estabelece uma relação, uma relação semântica, uma ideia. Qual é a ideia que ela estabelece? É uma ideia de alternância? É uma ideia de explicação? É uma ideia de oposição? Ou uma ideia de junção? 20 segundos para que você possa analisar a questão. Música Pronto, vamos voltar aqui. No trecho, estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. Perceba o seguinte, eu tenho aí a conjunção fazendo a ligação. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. Essas duas palavras, lobos e ogros, estão sendo ligadas por uma conjunção. São as duas coisas juntas que a criança está cansada, está cheia. Estou cheia desses livros com lobos e ogros. Está cheia desses dois personagens. Então, das duas coisas juntas. O E aí, portanto, estabelece uma relação de junção. Está adicionando uma coisa com outra. Não é de alternância. Talvez você me pergunte, professor, e se fosse de alternância? Qual seria a conjunção? Bom, ela diria assim, estou cheia desses livros com lobos ou ogros que comem crianças. Seria o O, ok? Poderia ser o quer, quer, estou cheia desses livros. Quer sobre lobos, quer sobre ogros. Então, quer, quer, ou, ou, dá essa ideia de junção, ok? Aliás, essa ideia de alternância. Mas como tem o E, a ideia aí é de junção. E se fosse de explicação? Explicação é o porquê, não é o pois. Ficaria até estranho. Estou cheia desses livros com lobos, pois, ogros. Não tem nem sentido. Letra C, oposição, oposição. A gente tem um entretanto, porém, o mas. Estou cheia desses livros com lobos, mas, ogros, quem comem crianças. Não faz muito sentido, né? Então, a letra correta, portanto, aí é a letra D, ok? Perfeito. Então, vamos para um segundo texto. Diz assim, quais doenças podem voltar ou avançar em 2019 no Brasil? Então, eu tenho uma reportagem pela BBC News Brasil, que começa dizendo assim. Em 2018, após 18 anos sem registro de sarampo autóctone, adquirido dentro do país, sendo 3 sem os decorrentes de pacientes vindos de outras localidades, O Brasil voltou a registrar casos desta doença infecciosa aguda, de natureza viral e altamente contagiosa, que pode ser transmitida por meio de tosse, fala e espirro. No novo ano, ao que tudo indica, a enfermidade, 100% prevenível com vacina, deve continuar, mas há também outras patologias no radar das autoridades nacionais, que podem voltar ou até piorar nos próximos meses. Vamos para a pergunta. No trecho, mas há também outras patologias no radar? A expressão em destaque, o mas também, mas também há outras patologias no radar. A expressão em destaque estabelece relação de que? Letra A, de alternância? Letra B, de explicação? Letra C, de oposição? Ou letra D, de junção? Volte ao texto, veja onde é que está essa expressão e tente analisar qual o sentido. 20 segundos para que você faça isso. Pronto, então vamos voltar. No trecho, mas há também outras patologias no radar. Mas há também outras patologias. O que é patologia, professor? Doença, enfermidade. Se você pega o início do segundo parágrafo aí no trecho, diz assim, no novo ano, ao que tudo indica, a enfermidade, que enfermidade é essa que eles estão falando aí? É o sarampo autóctone, certo? Essa enfermidade, a enfermidade 100% prevenível com vacina, deve continuar. Mas há também outras patologias, ou seja, outras doenças no radar das autoridades nacionais. Então, o sarampo autóctone e outras doenças, certo? Estão no radar das autoridades nacionais. As duas juntas estão no radar das autoridades, certo? Outras doenças e o sarampo autóctone também. Portanto, a ideia aí, pessoal, esse mas também, não é uma oposição. Talvez o aluno mais desavisado, mais desatento, tenha olhado o mas e já dito assim, eita, esse mas aí já sei que é oposição. Cuidado, depende do contexto. Aqui ele está adicionando, junto com o também. O mas também, o não só mas também, dá uma ideia, passa uma ideia de adição, de junção, ok? Portanto, a resposta correta, letra D. De alternativa, não é uma alternativa. Ele não está dizendo que no radar das autoridades está o sarampo ou outras doenças. Não, estão as duas doenças. Aliás, todas as doenças, né? Então, é a ideia aí, é de junção. É de explicação? Não é de explicação. É de oposição? Também não. Portanto, a letra correta é a letra D. Tudo ok? Perfeito. Então, vamos para mais um texto aí. Vou esconder um pouquinho a questão, vamos fazer a leitura primeiro. É... Que, Romeu, que conselho você daria ao corrupto que está começando? Lembre-se, a justiça tarda. Portanto, aproveitem. Então, evidentemente que aí é uma tirinha, não é? A função aí é divertir, mas a gente tem como fundo também uma certa crítica. E vamos para a questão. O que é que diz? No trecho, portanto, aproveitem. Portanto, aproveitem. O termo em destaque, portanto, estabelece uma relação de quê? Uma ideia de alternância, uma relação semântica, uma ideia de explicação, uma ideia de conclusão ou também uma ideia de junção, como as outras questões. O que é que você acha? Pense mais um pouquinho aí, 20 segundos para que você pense direitinho. Pronto, então vamos para a questão. No trecho, portanto, aproveitem. Portanto, aproveitem. Se a gente voltar um pouquinho no texto, tem assim, lembre-se, a justiça tarda, portanto, parece para a gente que ele vai fazer um alerta, né? Se olha, a justiça tarda, mas não falha. Mas ele não usou o mas para dar essa ideia de oposição. Ele usou o portanto, não é? Portanto, aproveitem. Bom, justamente por a justiça tardar, o que o personagem aconselha? Aproveite. É uma conclusão que se tira, porque a justiça tarda. Ok? Claro que aqui cabe uma crítica muito grande, é a justiça, né? Evidentemente. Mas, letra A, é alternância? Portanto, ele tem uma ideia de alternância. Ele não está alternando entre uma coisa e outra. Ele não está alternando. B, explicação, ele está explicando por que a justiça tarda? Ele não está explicando por que ela tarda. Então, não é explicação. C, é uma conclusão? Sim, claro que é uma conclusão. Por que, professor? Porque, ora, se a justiça tarda, qual é a conclusão que se tira? O que é que se pode inferir? E você tem que aproveitar logo. No caso aqui, é um conselho do animalzinho aí, não é? Claro, fazendo uma crítica à justiça. É uma ideia de junção? Não, ele não está juntando nada. Então, a ideia realmente é de conclusão. O portanto é uma ideia de conclusão. É uma conjunção conclusiva, não é? A gente só está trabalhando aqui com as conjunções coordenativas, certo, pessoal? Com aquelas coordenadas. Perfeito. Vamos para o último texto. Diz assim. É uma letra de uma música. Diz assim. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo, e com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro, e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Bela letra, não é? Mas vamos para a análise do trechinho aí. A palavrinha, o pois. No trecho, eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. Esse pois traz um sentido de quê? Ele é uma conjunção, porque faz essa ligação, mas essa conjunção passa o sentido de quê? De adição, de conclusão, de explicação ou de contradição? Vamos lá, volte ao texto, leia direitinho. 20 segundos para você responder essa pergunta. Pronto? Vamos voltar aí. A gente corrige juntos. No trecho, eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. A conjunção aí tem ideia de quê? O pois, pessoal, você já sabe, equivale ao porquê. Ele traz aí uma ideia de explicação. Por que eu te desejo isso? Porque toda idade tem prazer e medo. Então, por isso que eu te desejo que você não pare tão cedo. Então, ele está explicando. Resposta correta. Letra C. Bom, foi o que aprendemos na aula de hoje. Você viu comigo a coesão sequencial, ou seja, as conjunções. Viu como as conjunções apresentam determinados sentidos. Trabalhamos aqui as conjunções coordenativas, certo? E fizemos aí uma grande revisão também com questões. Então, muito obrigado pela aula e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto